O historiador e militante comunista Jones Manuel defendeu o incentivo ao ódio de classe entre trabalhadores contra seus patrões e representantes da burguesia brasileira, como ministros do Supremo Tribunal Federal e presidentes da Câmara e do Congresso. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. Tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão, disse durante uma palestra do Sindicato de Construção Civil de Fortaleza em setembro agora. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF. Se puxar pelo Fux, vai a peruca. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ver uma foto e ter raiva, ter vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira. E os seus representantes concluiu. Segunda coisa, dialogando com a primeira, é que existe uma negação na Europa, em setores de esquerda brasileira, que é falar assim, uma mão vai vencer o ódio. Meu amigo, o amor não consegue nem segurar casamento, quanto vai vencer o ódio. Entendi a gente. Já diria sorriso maruco, né? Nem só de amor, sem ter uma relação. Então veja, é uma negação na Europa do sentimento de ódio, meu irmão, velho. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de praças, tem que acordar todo dia, carinho, esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia, carinho, pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo Fux, sabe? Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, por exemplo, da Câmara dos Deputados, um presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem vontade de cuspir. O vídeo circulou bastante pelas redes sociais, não por conta de qualquer mobilização dos comunistas, já que esses contam com a simpatia de artistas e da militância da imprensa, mas zero de engajamento. O vídeo circulou por iniciativa de bolsonaristas, para mostrar o duplo padrão vigente em nosso país, não custa lembrar que temos um deputado federal preso por gravar um vídeo desejando agredir um dos ministros do Supremo. Ele tem imunidade parlamentar, não pode ser preso por dar a sua opinião, mesmo acalorada, e por mais radical que seja. Não obstante, ele está preso há meses, mesmo após pagar fiança. E essa prisão ilegal aí, o STF, para fazê-la, criou o flagrante perpétuo em vídeo. O que fica claro é que o combate ao discurso de ódio, às fake news ou ameaças a ministros e autoridades nunca passaram de um engodo para se criar regras subjetivas e elásticas que, na prática, permitem a perseguição da direita. Quem se considera de esquerda pode tudo, tem um salvo conduto para destilar ódio, desejar a morte de presidente, fazer ameaças veladas ou até escancaradas. O ódio do bem é fofo, pois é libertador, é rebelde, representa uma luta pela justiça social. Criou-se um mecanismo em que um lado pode tudo e o outro não pode nada. Aos companheiros comunistas, tudo. Aos inimigos conservadores, o arbítrio de homens que estão acima das leis. Um ano atrás, esse historiador causou reação ao afirmar que Stalin, o maior carniceiro da história, não era Lúcifer reencarnado, um injustiçado pelos historiadores. Alguém pode apenas imaginar o que uma declaração similar de algum direitista em relação a Hitler causaria. Mas o professor é queridinho de Caetano Veloso. O recado é que se você se assumir um comunista, pode falar as maiores barbaridades, elogiar os maiores monstros da humanidade e desejar até mesmo agredir ministros do Supremo, que vai ser paparicado por artistas e jornalistas. Mas, se você for conservador, meu caro, o menor descuido pode significar a sua prisão, mesmo, mesmo que você seja um deputado com imunidade parlamentar. É esse o jogo.